Você tem razão, Janko. É hoje ou nunca? Janko, o Janko tá falando sozinho de novo. Ah pá, aproveitando que você tá aí, você sabe onde o Teyran está? Eu sou a pessoa dessa casa que não sabe de nada, meu filho. Ah pá, eu faço o que você quiser se você me falar onde o Teyran foi. Me dá 70 reais que eu te falo agora mesmo onde ele foi. Nandinho, devolve o dinheiro do menino agora. Ah, Fidinho, tá bom. Sem graça, hein? Depois reclama se eu não tenho dinheiro pra te levar pro restaurante. Então, Janko, eu te falo onde o Teyran foi, mas você tem que manter a calma. A sua casa é muito bonita, J-Ran. Obrigado, Tey. Tey, eu vou fazer algo pra gente comer. Pode ficar aqui na sala por enquanto, eu já volto. Teyran, você se importa se eu entrar nas minhas redes sociais por esse notebook? Claro que pode, por que não? Teyran, eu não sabia o que eu podia fazer, então eu fiz o máximo que eu pud... Ah, no que está mexendo? Por que está modificando uma notícia? Sabia que isso é errado? E se a polícia descobrir isso, você é preso? Você sabia disso, J-Ran? Ou eu devo dizer, Chin-Hua. Não é esse seu verdadeiro nome? Pelo menos é o que está dizendo aqui na notícia que você estava tentando modificar. Teyran, eu não permiti você mexer nas minhas coisas, ok? Eu vou é chamar a polícia agora mesmo. O que você está pensando? Você não vai chamar a polícia merda nenhuma. Você vai ficar quieto aqui. Eu vou é ir embora daqui agora mesmo. Ah, mas você não vai mesmo. Você vai ficar aqui. Senta. Agora você é meu cúmplice e não vai sair daqui. Eu devia ter escutado o Jancô, porque se eu tivesse escutado ele, eu estaria na minha casa neste momento e não aqui. Se lamentar, não vai te fazer voltar no tempo não, ok? Quem é, Teyran? Quem é? É o de mim. Pode atender, mas não diga nada do que está acontecendo aqui. Está me ouvindo? Alô? Tem celular para quê, ô filha da puta? Eu te amo, Jimin. Eu te amo muito, cara. Muito mesmo. Sério. Eu te deixo o meu celular para você, Jimin. Eu te amo muito. Então se dá de essa hora da manhã, Kim, Teyran? Então, eu estou tentando te ligar desde cedo, porque só tem meu agora, hein? Eu te amo, tá, Jimin? Muito. Jimin, eu te amo muito, cara. Muito mesmo. Pode pegar meu Playstation para você. Eu te amo muito, cara. Teyran, eu atrapalhei alguma coisa e você está sendo sarcástico comigo ou você só está sendo falso mesmo? Nananana. Nananana. S.O.S. Tá, Teyran. É o seguinte. Se você quer ficar fazendo palhaçada na ligação, eu desligo ela agora mesmo. Seguinte, Park, Jimin. Eu vou falar só uma vez. Presta atenção. Seu outro cachorro ouviu repetidos ratos ontem. Ah, Teyran. Assim, por favor, seja mais específico. O que está acontecendo? Tem alguma coisa aí? De mim, meus jogos a partir de hoje são todos seus, ok? Teyran, pelo amor de Deus, o que você está falando? Você está bem, cara? Sabe o meu sorvete de chocolate que está na geladeira? Então, pode pegar de mim, é tudo seu. Como assim? Como assim o Teyran me desobedeceu e foi para a casa daquele louco? Ai, meu Deus. A questão, Jungkook, é que você não era dono dele. Você sabe disso. E o Teyran é uma pessoa cabeça dura e bem teimosa. Então, ele não obedece ninguém. Pelo amor de Deus, Jin. Socorro. Pelo amor de Deus. O Teyran está em perigo. No que essa praga se meteu agora? Gente, eu acabei de ver uma mini pessoa passando correndo na porta do meu quarto. Qual que é a treta da vez agora? O que é que está rolando? Seguinte, Teyran foi para a casa do Jaehyun e atendeu a minha ligação depois de várias que eu tive que fazer. E quando ele atendeu, ele disse coisas sem sentido, mas depois disse que me dava o sorvete dele de chocolate. E vocês sabem que ele nunca me daria o sorvete de chocolate dele, a não ser que ele esteja em perigo. Mas e se a gente aparecer lá na casa do Jaehyun e não tiver nada acontecendo? A gente chegar lá com polícia e tudo mais e não tiver nada? Gente, assim, na verdade, o motivo de eu ter vindo aqui para o quarto foi porque eu queria achar o Teyran. Eu pensei que ele estivesse aqui. Porque eu ia dizer para ele que eu acabei de ver uma notícia na TV dizendo que o Jaehyun, na verdade, é um assassino. Eu também vi, a gente estava junto no quarto, a gente viu isso. Ai, meu Deus, nossos filhos só se metem em merda. Então tá, seguinte. Vamos chamar a polícia. E se um de vocês tiverem o endereço do Jaehyun, por favor, avisa. Porque a gente vai lá atrás deles agora. Ah, Jim, eu tenho o endereço dele. Se o Jaehyun fazer alguma coisa com o meu Teyran, eu juro que eu mato aquele cara. Ele não é nem o louco de fazer alguma coisa com o meu Teyran.